Minha vida é um romance Já amei, já fui amado, já vivi bem satisfeito Já gozei a minha infância, já tirei grande proveito Desfrutei a mocidade, nunca pensei que a saudade vinha morar no meu peito Uma noite de São João, eu fui dançar num salão Encontrei com uma morena de uma linda peição Lhe convidei pra dançar, sentindo o amor brotar dentro do meu coração Eu perguntei a morena se ela era comprometida Ela então me respondeu, nunca amei nem fui querida Conservei essa amizade que vem trazendo saudade pro resto de minha vida Após um ano e seis meses dessa amizade da gente Mas o destino não quis que nosso amor fosse a frente Veio a morte intrometida, carregou minha querida que eu amava loucamente Um dia fui avisado que a morena dó é ser Fui urgente a casa dela saber o que aconteceu Nessa hora de aflição, tava com lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada, pra mim não resta mais cura Vou morar no outro mundo, acabou toda a candura Se despediu dos seus pais, dando adeus pra nunca mais Nessa hora de amacura Comigo eu guardei o lenço que recebe da mão dela Roxo da cor da saudade, bordado em letra amarela Pede toda a esperança, hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha a ela As letras do nome dela são um N, um A e um D Nunca mais tive alegria depois que ela morreu Quando eu de mágoa chorava o meu pranto Eu enxugava no lenço que ela me deu Emxugava no lenço que ele A Day of the book Se deram vac Jonas Se deram vaca Emxugava no lenço que ela me deu Se deram vaca Se deram famosa 第一o frightamental